Me fala papai, gaiache do meu frame, eu não vou entender legal, não vou procriar na certa, parceiro O Jack D, nós Ibucan, nós é o que mata a nossa city, o esquipa nóis é rápido Olha a válvula de cheat, me engão lançou a blusa nova Meu piloto vai lá hoje, atrás tem que dar o dois, escrito MC foda O Jack D, nós Ibucan, nós é o que mata a nossa city, o esquipa nóis é rápido Olha a válvula de cheat, me engão lançou a blusa nova